Meu cadeiro, o da... O Sodaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E com transações mais rápidas do que você na cama Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar cash no joguinho Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rock's Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só na Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição pra ficar ciente Alex, depende de quantas pessoas tem e se a mãe tá presente Se a mãe tiver presente e foi gostosa de graça Oi? O que foi? Marca aí Zanf, capitão Não, mas Vitor, eu preciso de você jogar videogame Não, agora eu já tomei minha segunda dose de coffee Ah, você tá pensando, sei lá, mano Cara, eu tô pensando em nossa amizade, Zanf Instagram, presente, jogando com você já é maravilhoso Você tá pensando num negócio muito sério e eu tô ficando até preocupado Pagar boleto é sério pra caralho mesmo, né? Ah, eu tô precisando também Filvi tá pensando em ter filha, velho Qual o problema? Caralho Não, agora não, pô Eu não quero ter um filho agora não, pô Não, você tá nessa Agora não Agora não, pô Mas depois Ele tá escondendo o remédio da mulher dele, velho Ó, então nem todos querem atirar É foda Minha, me protege, me protege Eu tô aqui Tem um cara aqui Morri, filho Atende-se Ele não morre não, nu? Caralho, quantas pessoas tem aqui? Ele nuuul Ele nuuul Mais um nome Ele nuuul, cara Ele nuuul Calma Nós já temos 1h34 de live aqui 1h30 1h30 Onde que foi a melhor play que a gente fez aqui? Bicho, eu não sei A gente ficou em 11º lugar naquela que a gente tá atrapalhando Ah, foi Entendi Pô Tô meio reflexiva aqui agora Ah O que? A gente deu essa É Acabou de morrer O cara que disse O do que? Rapaz, que movimentação Gameplay, noção de jogo Vai tomar no cu, rapaz. Isso é SMzinho. Você tá falando de mim? Ah, tá. Aquilo ali não tava natural não, gente. Não viu minha play. Não é possível. Ainda dá prensada? Pega cá. O cara não tava natural, não. Não dá prensada, não dá prensada. Vai tomar no cu, velho. Ele entende, tá vendo? Isso aqui é o problema. Ele entende, meu amigo. Eu liguei esse estado dele na preguiça aí. Tá começando a me assustar, velho. Você nunca teve amigo maconheiro, não, velho? Sempre falando essas paradas. Na época da escola, tinha uns caras que falavam disso, porra. Na época da escola, terceiro ano, velho. Não, foda-se o prensado, negão. Você tá tranquilão aqui. Do nada a gente sabe, velho. Tá ligado, velho. É, beleza. Mano, o cu. Ó, desculpa aí quem apostou, velho. Aqui, cara, ali pra mim não tava natural, não. Vai deixar o dinheiro ali, Johnny? É isso? Você não gosta de dinheiro, não? Eu peguei o dinheiro aqui. Ô, Notelag, esse aí você pegou. Não, em cima, aqui em cima. Qual o... Esquina. 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 Virou. Virou. Ali na frente, perdão, vai. Quantas polegadas? Vê isso que é isso? Vai deixar o dinheiro? Não, 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 não. Johnny, Johnny, você tem dinheiro pra comprar um cara aí na loja? Pensa perdão. É, porra, perdão, perdãozão. Comprar um aí, porra. Comprar um aí, porra. Aqui, ó. Ah, onde? Ali na frente. Ali na loja. Pega, a gente já faz. Não, na hora, porra. Com loucura e confusão. Vamos sentar aqui na cadeira, tá ligado? Ah, aqui é. Não. Cara, eu ganhei todo... O que é isso, Vitor? Você pegou pra bagulho, velho. Esperar pra eu. Eu ganhei todos os gulags, eu perdi esse aí porque os caras ali não estavam natural, não, velho. Ei, Notelag, como é que é o G5? Morreu. Time ruim, velho. Como é que é o time ruim? Você tá todo mundo perto e você tá longe. Vitor, eu tô... Fio! Compro os dois, compro os dois, compro os dois rapidinho, 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 rapidinho. Compro os dois rapidinho e corre. Me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Corre! Malucos, prexbox, um beijo no coração de vocês. Cadê você, Vitor? Então eu ia embora. Compro o loadout, joga. Joga fora, joga o loadout, joga o loadout. Vai tu perder, joga o loadout. Tem três cara aqui, tem três cara aqui comigo. Joga o loadout, animal! Você não encontrou a pica no loadout! É que é esse cara aqui comigo! Eita porra, avisei. Tá bem. É, boa dano aqui dentro. Tá aqui dentro. Cara, tudo começou com o Nilton morrendo, véi. É. Nilton morrendo? Morreu aqui então? Tudo começou com ele morrendo. Era só tá perto. Era de 34, caralho. Eu trouxe todo mundo, eu trouxe todo mundo, eu trouxe todo mundo. Não, ela não vai virar arma não, o cara vai ter educação, Bia. O que foi? Ah, mas tem gente aqui também, velho. Claro. O cara tá aqui nessa Zebra, velho. Vai embora, vai embora, vai embora, ele tá indo atrás do muro. Se pica, se pica, abre o gás, pega a pista. Mas ele não vai pegar aqui a lúpia? Vai? Ah, o cara tá vindo ali. Existe, existe, existe. Não, eu vou dar uma vorta na mata ali, vorta. Não, Bia. Ele já pegou a mão disso aí. Olha a caixa laranja ali, ó. Mas a Kesa ali tá vindo pra cá. Tem um ali mirando lá nas árvores. Então, então. O da árvore tá indo pra lá, mas esse é de outro time, ó. Esse tem que se decidir ali. O foda do ultrawide, o Notlag, que pra quem faz live é uma merda, velho. Ultrawide pra quem faz live é uma merda? É, ultrawide pra quem faz live é uma merda. Porque o OBS, ele fica aquelas barras pretas em cima, tá ligado? Sim, sim, sim. Aí o jogo fica meio esticado. Tem que curar pra caralho. E tipo, ele pra quem tá jogando é maravilhoso. Pra quem tá jogando é maravilhoso. Eu já tive dois munitores ultrawide. Inclusive, um eu tô usando no PC de stream. E pra jogar, porra, do caralho, velho. Agora pra stream é uma merda, velho. Vai não, bicho. Então, pra você é perfeito o Notlag. É a visão de jogo que o cara vai ter. A tela grandona. Porra de pariu, velho. Puta aquisição foda. Agora pra gente que é streamer e tal, não funciona tanto, não. O que foi, Jeffito? Cara, não tem muito... Ah, porra, vai. Quase vai embora. Eu vou chegar, Zan. Na verdade, eu vou fazer a lupa lá. Não, não, vai pra lupa, vai pra lupa. Boa. Oh, não parecia aquele cara... Ah, não. Abandono de um maconheiro. Putação foda. Everything she said running through my head. Tão pirando uma loja, velho. Que dodói. Pegou o resto de tudo, cara. Tá vindo mais um. Olha, tá vindo. Vem o cara que me matou, velho. Eles não brigam entre eles, não, tá vendo? Eles não brigam entre eles. Pô, o Bayern saiu de lado da peste pra seguir um cara. nada a ver e eu briguei com ele aqui. Amiga do Mr. Johnson, a gente deu o nome de Johnny. Não, não. Não, não. Amiga do Mr. Johnson e somente o... Não tem aquela música lá do Ozzy, né, velho? Mr. Johnson. I will clean up your poop. Ei, como é a chaminé em inglês? O quê? Mr. Crawley? Como é a chaminé em inglês? Chaminé? Porra. E por que você se chama Johnny Zu? Rapaz, é uma longa história. Porra. Eu achava que Johnny era Felipe em inglês, velho. Johnny era Felipe em inglês. É, é uma grande resenha antiga dos amigos aí. Time? 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 Tem time? Deve ter. Eu tenho time? Ei, é o Newt ali. Eu... Eu tenho... Eu... Time? Pera aí, pera aí, Zanzão. Pera aí, Zanzão. Ei! Deus do céu! Demorou uma nova dela! O quê? O quê? Espera aí! Tem um cara aqui dentro. O quê, cara? Alexa, puxa a play. Como é a chaminé em inglês? Puxa a play, puxa a play, puxa a play. Puxa a play rapidinho. Puxa a play, puxa a play, puxa a play. Pode puxar, pode puxar. Não, essa aqui não valeu não. Essa aqui não valeu não. Essa aqui não valeu não. Essa aqui pra mim tá assustadora, puxa. Essa aqui foi assustadora demais. Eu não refleti. Eu não sei o que aconteceu, não. Tudo tá bem. Mr. Johnson. Pã-nã-nã-nã. Eu errei tudo na cabeça dele. Can I clean up your pool? Tã-tã-tã-nã-nã. Oh, Mr. Johnson. Pã-nã-nã-não. I will play with my friend. Pã-pã-nã-nã-nã. My friend that is in the jungle. Oh, I need to play. Tã-tã-nã. Mr. Johnson, can you let me Play some with my friend. Oh, in the jungle. Tã-nã-nã-nã-nã-nã. É pra cair no Carpico ou não tá? Eu tô indo lá pegar o Carpi. Então pega o Carpi que eu tô lá. Não, tem gente pra caralho ali. Vaza. Então quer dizer que... Marca no outro. Marca outro, marca outro. No Carpaccio? Pode cair no Carpaccio. Tem outro aqui. Não, esses não. Tá totalmente tomado ali. Tem dois times. Não brinca nem três. Mr. Newton. Vai, pô. Cara, tá todo mundo vivo. Everybody alive. Ah, é? Tá todo mundo vivo. Pra quê, Carpino? You seem to be alive. In the kingdom of the way. Cara, me lembrei da música agora do Kingdive. É. É assim mesmo? On the Seventh Day of July. É só música do caralho. Zanfa, Zanfa. Eita, pode ser também, Roblo. Mr. Johnson, banana. Oi. What they done to you, pô. Calma. Geralmente, quando você tá em Lombra, quando tá no estilo de entorpecentes, que entorpecentes ele tá batendo certinho na mente. Aham. O que que você faz pra você não se exceder? É. Não é porque assim, eu acho que o Vitor precisa de alguma sala. Não uso droga não, filha da puta. Vai se fuder, gol de safado. Normalmente, café melhora essa porra, velho. E aí, ele tá tomando café. É, mas eu não uso droga, porra. Nirdo, você tá mutado se masturbando com a sua namorada? Fala com a gente. Vai tomar no cu. Porra, fica marcando e não conversa, uai. Olha lá, uai, 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 uai. Pega a porra, uai, uai, uai. Uai, uai, uai. Eu tava lá no aeroporto, velho, que nem um dodói. Eu só vi o Zanfa caindo, o que foi que houve aí, velho? É, tira lá do aeroporto, o cara tá lá em cima do aeroporto. É? Como é que você levou esse tiro aí? Eu tava pousando no helicóptero. No? Helicóptero. Ah, pega o outro lá. Gás chegando. Dá pra gente, ó, vou deixar o dele, ah, não tem loja aqui não. Oh, 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 Mrs. Johnson, I have a clear vision of my enemy. Can I shoot? Can I shoot enemy? Oh, Mr. Johnson, the enemy. Tem vovô Sacário aqui, tá? Chegou aí no Johnny, ó. O cara caiu aí, Johnny. O cara tá caindo no Johnny, boa. O cara já morreu, meu irmão. E você ainda tá avisando. É? Cara burro. Porra, burro do caralho. Tá vindo o resto do time dele por trás aí, da mesma direcionamento, tá? Vô, vô Sacaráscio, hein? A batalha está chegando. De onde, de onde, Zanfa? Marca pra mim só no chão. Cuidado, tá aí o aeroporto ainda. Dá pra colpar o Zanfa, o loadout, o Zanfa de novo quando ele morrer. Opa. E pro cara eu vou ser livre. Bora, bora, bora. Atira, gente. Eu não tô vendo o cara. Meu Deus! Não, não, não. Ele tá pronado, viado. Quickscopo. Não, ele é Quickscopo e ele deu ajuda. Quickscopo. Deixa eu ver, vamos assistir pra analisar. Pra você, tudo errado é... Mas é um hack, Victor! Vamos assistir pra ver. Helicopter? Helicopter é em inglês, porra. Helicopter é em inglês. Helicopter? É, é. Netchopper, chopper! Sai, 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 sai. Você já matou três ladrão. É, sai, sai. É, cara normal. Pra que você quer sair? Sai, sai, pra quê? Você nem vai jogar a próxima e vai ficar falando Mrs. Johnson, let me clean the pool with my friends in the jungle. Porra! Não vou parar. Até a porra do imigrante começar a jogar com a gente. Ele não vai parar. Ele não vai jogar. Vai não? Ele não vai. Vai não. Nilton, você vai jogar com a gente, Nilton? A gente tá jogando de trio aqui, porra. Eu não vou? Não sei, tá? A gente tá jogando de trio aqui, porra. A gente tá jogando de trio aqui, porra. É, o jeito, o cara tá pra falar. Até às 18 eu tô livre. Nilton, quero ver se você é homem mesmo, velho. Se você vai limpar aquela piscina ali, ó. O que você vai limpar? Não vai limpar essa piscina aí? Não vai limpar essa piscina aí? É, vai ir nessa aqui do outro? É. Não sei, Gabriel! Não tenho ideia, mano. Ah, espirta o grito, ó. Ah, espirta o grito, ó. Espirta o grito, ó. Você caiu grito, ó. Ela pegou tudo, a merda. Apanha todo mundo, meu lábio menino. Vai mais aqui dos infernos! Vem, vem outro! Vem, vem! Vem, vem! Ah! Pô no c... Cadê? Alguém tá vendo mais alguém? Não! Não! Tá nu! Tá nu! Boa, boa, boa! Caralho, nós matou o cara de pistola a 80km de distância. O nome disso, Zanfa, é Gameplay. O nome disso é Paciência Gameplayzística. Nunca foi sorte, nunca foi sorte. O Neville was Luke. Aqui, pega essa caçada aí. Samurai, eu não sei dizer nada não, Samurai. Só sei sentir. Caralho, do you feel? Tem até uma música lá. Can you feel it? Oh, não sei sei. Can you feel aaaaahhh? Pode me colocar aqui. Ah, isso é Summer Eletro Hit Zoom. Summer Eletro Hit, velho. Tá escrevendo aqui. É, agora... Essa música é foda. Rhythm. Rhythm. Olha lá. Ele tá impossível. Ele tá em droga. Ele tá na droga. Não tem como você me falar que essa pessoa tá saudável, tá sadia. Ela não está sadia, velho. O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Olha, não entendi não. Tinha um gordo bacheiro ali. Caralho. Era um gordo bacheiro dos mais esquisitos que eu já vi na minha vida. Eu nem acreditei. Vamos pro meu time comprar um loadout. Tem loadout aqui. Não, foda-se aqui. Espera aí que eu quero pegar o ouro desses caras aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O ovo? Não, o ouro. Quer pegar o ovo do homem aqui? Vamos pegar o ovo. Não, não. Espera aí. Mas nem tem loja aí? Tem loja aí? Deve ter. Não, eu marquei a loja lá na frontal. Mr. Crowley. É, Mrs. Johnson. Mrs. Johnson, let me Let me find in your hair. In your pool at this time. Mr. Tati. Como é que você tá, Tati? Tati, quebrou o barraco. Comprar um loadout de amor. Mr. Tati. Loja tá aqui. Outra muito perto. Vamos fazer uma play. Vamos fazer uma play. Vamos nessa aqui de baixo mesmo. Vamos nessa aqui de baixo mesmo, verde. Tudo bem contigo, Tati. Spotify sim, Neto Lima. Sentimento dançante da playlist. Exconoção Spotify. Morri. Sentimento dançante da playlist. Muito amor. E felicidade. Yeah. Um gordo bacheiro dos telhados kantiano, velho, esse aí. Que que é isso, Johnny? Sniper. Sniper não. Não? Não. Foi a barra de espaço que ela não funcionou. Eu pulei, ele queicou numa quinazinha. É, é. Na quinazinha da pedra. Foi aí que eu falei que eu ia morrer, velho. Porque aí não abre paraquedas, velho. É um trem horroroso esse lugar. Não, e o foda é que, tipo assim, ele deslisou na pedra. Tipo, ele não queiu na pedra. Dava espaço para poder pular. Só que ele deslisou. E deslisou na pedra e não caiu. Que dinheiro na loja. Sei lá. Espera aí, só um segundo. Tem que ir para a zona de segurança agora. Comprar a caixa. Victor, dá o dinheiro para comprar a bala. Caixa de bala. La bala. Caixa de munição. Comprei kit de auto-reanimação. Mentira. Boa, meu amigo. Boa do filho de puta. Calma. Tua mãe é uma cachorra. Ela não é falecida. Foi? Ela não foi puta não, filho? Não, pô. Brincadeira. Acho que acabou. Deu tempo não, filho? Deu não, nego. Hã? É sério, pô? Hã? Ele quer deixar a gente triste, pô. É? Hã? Hã? Vai sério, isso é verdade. Não é brincadeira. Os caras, galera, brincam. Hã? É... Aquela gameplay de alto nível. Alto nível? Não tem alto nível aqui não, pô. Carai, velho. Não, agora você não tenta mudar de assunto, não. Agora você deixou nó triste. Agora você quer mudar de assunto. É, você acabou com a gameplay, Johnny. É. Boa. Parabéns, parabéns. Mais uma vez, velho. Mais um dia em que eu acabo a gameplay. É. Beleza, jornal. Tá difícil, velho. Tá difícil. Olha o carro ali, velho. Olha. Olha o ladrão. Enterra ele. Enterra ele. Ele tá aqui. Tá aqui dentro do igrejisto, ó. Tá igrejisto. E se ele estiver aqui dentro? Aqui dentro tem uma caixa aqui. Tem um negócio de uma porta. Caralho! Duas vezes que eu mirei nesse filha da puta! Eu tô safe aqui, ó. Atrás do combustível. Calma, time. Ele tá onde? Dentro da igreja. Tá em cima, não tem nada em cima. Zanfa. Só Micklin. Just Micklin. No telhado em cima? É na janela, pô. Olha. Eu dei um tiro no cara, velho. Ele correu. Ele correu pra caralho. Tem uma porta aqui, ó. Não, foda-se a porta, Nyrton. Foca! Ele tá querendo limpar a porta, pô. Pelo amor deus. Aqui dentro! Tá vindo carro com ele aí, ó. Ó, chegando no carrinho. Tudo bem, derrubei um. Aonde? 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 Você morreu pra quem? Os caras estavam vindo do carro. Os caras saíram antes e me acertaram em cima. Caralho, vai tomar no... O cara tá lá em cima. Tá lá em cima. Meu companheiro de equipe tá no gulag. Tá entrando a vida. Tá atrás de você a vida. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, o peru. Os caras, ó. Ó, isso aqui é proteção do meu time, ó. Donizu, mete o louco. Desativa a internet. Mete o louco, negão. Não passa por isso. É isso. Voltei no gulag. Fica tranquilo. Luta com a mira cachorro. Meu Deus do céu, velho. Não é possível. Ana. Tudo bem, Ana. O bicho meteu no voodô. Ei, eu tô caindo aqui de novo o meu loadout aqui. Tá cheio de gente lá, viu? É? Assim, só pra te avisar. É? É. Fodeu. O cara me vira aqui. É. O cara me vira aqui. Chega! É isso. Vou morrer. É. Boa. Você conhece aquela frase... Too soon? Too soon. Ah. É. Too soon. Puxa o early, né? Ei! Puxa o early, né? Exatamente. É o mesmo. Aí você fica assim meio negoçado, assim meio... Aham. Meio... Aham. Os caras estão lá em cima dela. Não é, vai lá. Tô vendo se alguém vai voltar. Aí... Não tem como pegar a carpica até a caçada acabar. Tá? Quer que eu fique no ar aqui até acabar essa bosta, hein? Mate a caçada. Mate, mate a caçada. E canoar. E canoar. E canoar. E canoar. E canoar. Meu Deus. Eu vou tirar essa música da playlist, porque essa música, essa parte de fato é depressiva. E aí, gente? Tem mais gente. Que? Morri pra caralho! O que que tá acontecendo, Zão? Eu tava duro, eu não entendi de onde eu tava tomando tiro lá da puta que pariu, oi. O que que tá acontecendo, Zão? Pega o loadout. Não, morri. Só morri. Ô, Newton. Ô, Newton. Rapaz... Tentar ir embora. Que isso aqui não é briga pra mim, não. Não, já não tá sendo briga pra você há muito tempo, né, Newton? Que porra. É, Newton. A gente não vê você com a gente, não. A gente não vê você com a gente, não. Rapaz, morreu lá, tá junto com você. Vai cagar. Não, você não morreu junto com a gente, não, amigo. Você morreu de longe. Você morreu de longe. Eu tava na igreja. Na igreja. Tava rezando no meio da guerra. É isso aí. Jesus abençoe esse fuzil que vai matar os inimigos. É assim que você tava fazendo. Tipo o papa na guerra. Que fuzil ele tá com o maculelê na mão, velho. Olha aí, ó. Olha aí. Quem já jogou capoeira sabe que é maculelê, porra. Pelo amor de Deus. Tem que tirar as capoeiras já, Johnny? Poxa, ele já fez capoeira, jogou o Karate. Porra, com um peso desse. Caralho. Lastimável. Mas, ô, 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 Dede Santos. O foco aqui nunca foi a gameplay, porra. Não, graças a Deus, né? Senão nós tava tudo falido e pobre. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Inclusive, queria mandar um beijo aí pro Stolon. Se a gente dependesse da nossa gameplay, meu amigo. Nós tá tudo aí desempregado, com fome. Pois é. Inclusive, queria mandar um beijo aí também pro Naing. É? É. Cherry Bomba, também. Bebe Cherry Bomba. Puxa, 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 puxa. Quem que é as cara que nós tá assistindo aí? É o Nilton. É o Nilton. Caralho, o Nilton tá aqui, tá jogando porra. E aí, Nilton? Oi. Ele tá com esses pauzinhos aí pra limpar vidro, pô. Tá jornal no pauzinho. Veja aí, vai limpar os vinhos. Ô, Nilton. Ô, Nilton. Explica pra gente uma parada, Nilton. É... Vem cá, negão. Você entrou numa play sozinho, foi? Entrou num squad separado. Foi. Como é que é, Nilton? Tá com a gente aqui? Quer jogar? Solo versus squad. Olha ali. É. Eu tava esperando tudo na game play de vocês pra mim entrar. Ah. Se você quiser jogar, a gente te chama. É, vou pegar essa por aqui, putz. Vai, Nilton. É o que chamou a atenção. Não tem dinheiro, rapaz. Dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tá tranquilo. O problema é não ter companheiro de guerra, né? Não tem dinheiro. Não tem nada. Não tem nada. Pô, o cara passou na frente de uma Brasília, velho. Como é que viaja? O bom da mesa de som é que eu consigo mutar o som pra mim e deixar só pra você, Nilton. É só tirar o som e pra mim tá sem som. Agora tem som. Boa noite, Nilton. Já viu o emoto do foto? O quê? É o outro Nilton. Tá, tá. Hum, desculpe. Veio? Ó, olha esse cara aí. Olha esse cara aí. Olha esse cara. Vai brigar com o carro. Vai brigar com o carro. Nilton. Nilton. Não, Nilton. Não, Nilton não, Nilton não. Que não? Que rapaz? É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, é ele. É ele, Nilton. Ativa o bagulho aí, pesinho pra cima de você Você tá paulado em todo mundo O cara desceu, o cara desceu, o cara passou embaixo Ele não percebeu, o cara foi assim Nossa, é muito ruim, Jesus amado Joga demais Meu senhor Jesus te leve pro inferno Mais próximo que exista O nome do senhor Deus é mais Deus é mais Saravá, meu Deus Alô, que louco, Mr. Chonsai Não vou agradecer o meu menino, pelo amor de Deus Desculpa aí, cara